Pode me amalar, se Jesus comigo está Na efusão do Espírito Santo, chegamos ao Tágua Parque para o ponto ápice de nossa festa, a bênção das velas de Pentecostes, momento no qual os milhares se tornam milhões. Os três últimos dias da festa mobiliza toda a esperança e fé daqueles que por ela esperam. No primeiro ano eu estou trabalhando, está sendo uma emoção muito grande, em nome de Jesus eu quero trabalhar todos os anos, servir para Deus. A emoção é única, eu e minha família já vem, tem vários anos, é inexplicável, só Deus mesmo, é muito bom, é muito bom. É uma emoção muito grande, uma alegria muito grande de estar participando de um projeto de Deus, onde Deus revelou ao Padre Moacir essas velas que tem levado as pessoas muito à cura, à libertação e à conversão também. Desde o ano 2000, quando o Padre Moacir recebeu a grande missão de abençoar as velas de Pentecostes, uma imensidão de testemunhos revelam o grande amor e a graça de Deus pelo seu povo. E é claro que o louvor não poderia ficar de fora. Salvador Neto, Criscia Martins, Marcos Melo e o Ministério de Música Renascidos em Pentecostes levaram o povo de Deus a entoar um canto de amor, alegria e gratidão a Deus. Como é para você representar o nosso carisma, da nossa comunidade, Renascidos em Pentecostes, através da música, para essa multidão lá fora que está sedenta do amor de Deus? É uma graça muito grande, boa noite. Eu louvo ao Senhor todos os dias por isso, né? Ser renascido em Pentecostes é uma graça, é muito bom mesmo, né? E o Senhor me colocou o dom de cantar, de anunciar a Sua Palavra pelo canto, né? Então, assim mesmo, a gente não sendo merecedor, o Senhor teve misericórdia e colocou a gente para cantar. E graças a Deus a gente leva a Palavra do Senhor, porque cantar, na verdade, é levar a Palavra do Senhor aos corações das pessoas, para que elas possam se abrir ao Espírito Santo de Deus, né? E ser escolhido para essa missão é simplesmente maravilhoso. A Santa Missa foi presidida pelo Padre Moacir Anastácio, detentor da missão de anunciar o Pentecostes à Brasília e ao mundo, através dessa evangelização sem fronteiras. Em sua humilha, o Padre animou a fé dos fiéis, anunciando Jesus Cristo como o único caminho para a salvação. Consagrando a primeira vela ao Pai, o Padre Moacir, como servo fiel e obediente à vontade de Deus, conduziu os milhões de fiéis, reunidos neste cenáculo, a aquecerem seus corações no fogo do Espírito Santo, na esperança por um novo Pentecostes.